Meu irmão, olha esse vídeo da cobra coral comendo a cobra de duas cabeças, cara, meu irmão, uma cobra coral verdadeira. Micrurus e Biboboca comendo uma cobra de duas cabeças. Quer dizer, não é que ela tem duas cabeças não, tá? Ela é chamada vulgarmente de cobra de duas cabeças, é uma anfisbena. Que nem é cobra, tá? Mas a coral é. E olha só, cara, que registro fabuloso. Tu vai ver o vídeo todinho comigo, vem, 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 vem. Spartans of Science. Meu irmão, essa cobra coral tá comendo uma anfisbena, meu irmão, chamada cobra de duas cabeças. Que na verdade não é cobra, tá? Mas a coral, a coral sim é uma serpente. E a coral é extremamente pessoal. Então, olha, ela tá comendo, ela tem vontade de puxar aquela folhinha dali. Calma que ela vai aparecer. Calma que vai aparecer a boca da coral. Você vai entender por que a coral tem muita dificuldade de picar uma pessoa. Agora ela saiu ali de perto da folhinha. E aí você tá vendo a dificuldade que a cobra coral está tendo de comer. Droga! Foi parar embaixo da folhinha de novo. Olha que raiva! Que vontade de tirar essa folhinha dali. Esse registro foi feito por Rafael Coutinho, que mandou aqui pra mim, cara. Um flagrante fabuloso de uma cobra coral verdadeira. Me cruza e biba a boca comendo uma anfisbena. Olha lá, olha lá. Falta só um pouquinho agora pra fechar o macarrãozinho. Tá fechando o macarrãozinho. Calma, calma. Vai devagar aí, que senão vai entalar. Dá pra ver a dificuldade que esse bicho tem de comer, cara. Olha lá. Dá pra você entender agora por que que acidente com coroa é quase que impossível. Muito raro de acontecer. Geralmente acontece porque alguém brinca com esse bicho. Olha as trincas. As trincas de anéis pretos ali. Que coisa bonita, cara. Olha a boca do bicho. Como é que não abre tanto quanto das outras serpentes. Faltando só a parte de trás do macarrãozinho, cara. Agora tá acabando, hein. Só falta agora o finalzinho aí do macarrão. Vamos lá. Força. Um alimentozinho quentinho. Ó. Quase, tá quase, tá quase. Cara, impressionante. Olha lá se contorçando ali pra poder ajeitar a alimentação. As corais se alimentam de organismos que são assim, serpente-formes. Elas se alimentam de outras cobras. Vai se alimentar de anfisbenia. Com a milacraia também. Mas dá pra você ver que ela tem uma certa dificuldade de comer o alimento. E por isso que acidente com ela é muito, muito raro. Mas é válido lembrar que ela é uma cobra proterógrafa. E com uma pessoa neurotóxica muito potente. Olha lá. Ajeitou. Tá ajeitando. Isso foi filmado aqui no Norte Fluminense. Em Conceição de Macabu. Olha que bonita, cara. É muito bonito esse bicho. Muito legal. Sabe quando que o Rafael vai fazer um flagrante desse na natureza de novo? Quase que nunca, miro. Por isso que eu digo. Manda um vídeo aqui pra mim. Que você vai ter o acesso aí de milhares de pessoas que vão assistir seu vídeo, cara. E vai ficar teu logozinho aqui, ó. Da tua rede social. Manda pro biólogo Henrique. Que a gente publica. Isso é muito legal. Fica o catálogo pro mundo inteiro. Aliás, se você tem vídeos de várias partes do mundo, vai mandando pra mim. Que a gente vai fazer desse canal aqui, meu irmão. O maior canal catálogo de serpentes do mundo. Vai por mim que a gente vai conseguir, cara. Quer dizer, vai por nós. Porque você também vai ajudar. E olha que interessante. Apesar dela ter uma cor bastante aposemática. Bastante chamativa. Quando ela tá no meio do mato, ó. Fica difícil de ver, ó. Ela tá passando ali, ó. Mas é difícil de ver. Ainda mais que tem ali um pé de... Acho que é um pé de aipim, uma coisa assim. Tem aquele vermelhinho, ó. Confunde pra caramba. E nota que esses anéis espalhados, você nunca sabe onde é a cabeça ou a cauda do animal, né? Isso aí ajuda na defesa. Olha que animal bonito. Essas fotos estão assim maravilhosas. É um animal realmente fantástico. Olha essa dela comendo. Cara, esse vídeo é realmente impressionante. Sabe qual é a chance de tu filmar isso na natureza? É muito, muito raro. Não dá pra simplesmente você sair andando pela mata e conseguir. Ó, eu encontrei uma cobra coral no momento que ela tá devorando uma anfisbena. Cara, isso é muito raro. Mas eu quero te mostrar é que naquele vídeo ficou bem claro a dificuldade da cobra coral, de picar alguém. Por isso que a gente sempre fala. Pô, meu irmão. Cara, fica picado por uma cobra coral. Você manipulou a cobra. Você mexeu com a cobra. E geralmente é. Eu conheci o caso lá do garotinho que ficou brincando com uma cobra coral durante uma semana. Botando ela dentro da jaqueta. Quando chegou pra entregar a cobra coral, puxou uma micro dos coralinos. Ah, tá aqui, ó. Ah, eu trouxe meu filho pra entregar a cobra. Cadê a cobra? Meteu a mão na jaqueta e puxou. Elas são muito dóceis. São muito bobos. Não conseguem picar. Porque a boquinha não abre muito. E toda vez que tem um acidente, geralmente foi alguém manipulando. Como foi aquele caso em Caetité, que vai ficar linkado aqui no final desse vídeo. Você veja lá o vídeo. Onde um jovem, né? Que tava embriagado. Foi mexer com uma e acabou sendo picado. Apesar dela ter uma peçonha altamente tóxica, com baixo peso molecular, ela circula rápido. E é neurotóxica. Então ela vai agir no sistema nervoso central, impedindo que você respire. E aí você sabe, cérebro sem oxigênio é um problema. Ela tem esse Dangerous Index aqui. O Dangerous Index dela é baixo. Por quê? Porque a chance de você ser picado por ela é muito, muito difícil. E quando eu digo que a cobra mais perigosa do Brasil são as bótopes, as pessoas ficam não, mas peraí, a peçonha da coral é muito pior. Sim, mas a chance de você ser picado por uma coral é quase zero. E a chance de ser picado por uma bótopes é muito maior do que das outras serpentes. Isso tem que ficar bem claro aqui. Corais, crianças, são serpentes magníficas. São fossoriais, ou seja, ficam ali embaixo daquele foliço, onde ela vai se alimentar de lacraia, outras cobras, anfisbenas e mais do que aparecer. Ela tem uma alimentação bem específica, sabe? Se alimenta de organismo que tenha esse tipo de formato aí. Porque ela tem essa dificuldade de abrir a boca conforme as outras serpentes. Quer dizer, ela tem uma mobilidade bocal maior do que o mamífero, mas comparada com outras serpentes, é baixinho. E esse registro é fabuloso do Dami Cruz e Biboboca aqui no Norte Fluminense. Fica com vocês, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, porque a sua inscrição é muito importante para o canal. E a gente está chegando aí, vamos em frente, vamos para um milhão, galera, vamos para um milhão. até a próxima. balbúrdia, você achou que ia escapar da máscara da balbúrdia hoje, né? Achou que o violão ganhei que tivesse esquecido, né? Balbúrdia, minha irmã! Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma vida longa e próspera com a sua família. Seja feliz, seja feliz que você merece. Balbúrdia! E aí A CIDADE NO BRASIL